Fala rapaziada do canal Jura de Motos, não é mais Jura Flix, esse é o último, 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 último pessoal Na verdade, só pra gente comentar, né, porque pessoal, a gente vai acabar com Jura Flix Eu tô um pouco desanimado em relação aos vídeos, né, que a gente tá fazendo logo pela manhã Não tá dando um retorno legal, certo, não tá dando um retorno legal E eu tô sentindo que tá atrapalhando os outros vídeos, né, que a gente solta meio-dia E às 18 horas, ou se não, até 7 horas da noite, tá certo? Assim, às 18 horas, às 19 horas da noite, né Por quê, pessoal? Entenda bem, Jura Flix foi só o nome que eu coloquei para os vídeos pela manhã Que os vídeos pela manhã, nada mais é que eu mostro o que que tem pra fazer na oficina, organização O que que a gente já tem de cara logo pra fazer, e é o que eu vou fazer hoje de novo, pessoal Eu vou lhe explicar por que que eu vou acabar com Jura Flix, tá? E até no entanto, que as visualizações tão me desanimando, sim, né O Jura Flix era pra apenas a gente mostrar minha moto, né Que é a Titan 150 2007 As motos do cliente que chegou pra fazer serviço tipo essa daqui, ó É uma bizinha que veio outro dia A gente colocou uma lâmpada, mas logo em seguida queimou Como se eu for o Batista que fez essa instalação, né Tem que dar um conferido o que que tá acontecendo Se é o retificador que tá com problema Ou se não Ou se não a lâmpada Se mais barata, né Se mais fraca, ela pode ter queimado rápido Essa daqui É uma Titan 150 2000 i Quatro Pessoal, a primeira Titan 150 Ela veio tá bem detonadinha Essa moto aqui, viu Bem detonada mesmo Aqui é pra colocar os Os quatro piscas, né O dono disse que tá com medo de fazer a viagem Porque tá faltando os quatro piscas Olha aqui, ó Aqui E aqui também, ó Tá faltando Beleza, mas eu acho que ele tá com medo de Da coisa errada, viu Escapo barulhento, né Tô faltando um E ele disse que tá com medo dos retrovisões Ou dos, como é que é? Dos piscas, né Faltando os piscas, ó Viu? Acho que ele tá com medo da coisa errada Ah, ela tá bem avaliadazinha, pessoal Tá uma bengala vazando Né, tem muita coisinha pra fazer numa moto dessa Mas de qualquer forma A gente vai só mostrando Essa daqui é uma fanzinha 2011, pessoal E esse motor vai ser aberto Por um único Por um único Detalhezinho no motor Um Um só Certo? Esse motor Titã Titã 150 Fanzinha 09 até 013 Né Elas quebram o rolamento da campana, pessoal Aí você imagina Por que que esse motor vai ser aberto por completo Apenas um rolamento, pessoal Um rolamento, pessoal Poxa Dona Ronda Podendo ter facilitado mais, né Pra economizar pro bolso do cliente, né Pra gente não Isso não importa Porque a gente tá aqui pra trabalhar mesmo A gente vai fazer o serviço Cobrar a mão de obra e a peça Simplesmente isso, né Às vezes, muitas vezes a pessoa diz assim Ah, poxa O cara tá reclamando Porque é difícil Não, pessoal Jamais A gente fala Assim, mais em questão do cliente Você que vai na oficina Vai pagar Aí diz assim Poxa, é caro desse jeito? Pois é Porque vai depender da dificuldade, pessoal Ah, sim Hoje 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 chega Já explico pra vocês A questão do Do término, né Do Do JuraFlex Hoje chega A peça da Da CG, pessoal Da CGzinha 99 Que tá com barulho feio, né Aí hoje chega O volante magnético, viu O volante magnético Que é o tanque dessa fanzinha Aqui, ó Essa aqui é uma fanzinha 2015 Batista tá aqui Organizando aqui as coisas E aí, Batista Bom dia E aí, bom dia Batista só tá vivo Ah, verdade Aí Essa fanzinha A gente já tá terminando A revisão dela Só que ainda falta Algumas coisas Falta tirar a parte de bengala Aqui, caixa de direção Batista, essa caixa de direção Não tá boa não, hein Tá boa não, ó Tá não Caixa de direção Vai pro espaço, viu Caixa de direção Não tá boa Aí muita gente Às vezes Chega com o intuito Só de lubrificar, pessoal Ó Se ela calejou no meio, pessoal Ela tá danificada Não adianta você Só lubrificar Muitas vezes O que que acontece Quando você tira uma caixa de direção Dessa Que tá ruim Você lubrifica Já que ela calejou Você monta Quando monta de novo Achando que vai dar bom Porque lubrificou Ela fica traída Fica pesada Fica dando folga E você vai achar Que o mecânico Não soube fazer o serviço Coloque lá Outra, pessoal Que é melhor Do que você tá pelejando Com coisa velha Que não tem resultado Se fosse o que eu tivesse conselho Beleza Mas caixa de direção, pessoal Aqui Na minha cidade Aqui Custa 50 reais Já montada E claro Vai depender da marca Essa é mais barata Tem que dar 70 reais 150 E vai depender Do qual a marca Você tá procurando Também Tá bom Então bora lá Essa daqui A parte traseira Já foi feita Tá lindo 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 demais Ó Tudo limpinho Essa mão tava suja E muito Suja não era pouco Não Aí Os meninos Só tão faltando Lavar o almocedor Por dentro Né, Batista Ele deixa um lado Sem ir Sem lavar Mas tudo bem O importante É que ficou Bom Ah Tem outro detalhe Nessa moto Que eu vou ter Vou ter que Fazer aqui Essa moto Tá vazando Na Na torneirinha Aqui Ela vaza Por aqui Certo A gente Vê se é só Os oringuzinhos A gente aproveita E faz uma limpeza Na peneirinha Né No filtrozinho E é isso aí Rapaziada Ó As coisas já estão Organizadas aqui Certo Estão organizadas Somente essa chave Que tá aqui Porque aí foi preciso Agora Essas coisas que estão Aqui em cima Que é pra mostrar Pro dono Daquela 99 Né Tem uma peixeira aqui Pra eu poder fazer Uma solda Soldando até peixeira agora Viu Aí rapaziada É o seguinte Por que que eu vou Acabar com o Juraflix Sabe Você não vai gravar mais não Pela manhã Mostrando o que tem pra fazer Pessoal Na verdade Vou continuar Vou tentando Né Por que O Youtube é dessa forma Eu vou ter o nome Do vídeo de Juraflix Né Beleza Aí quando eu coloco lá Hashtag Juraflix O Youtube O Youtube dá Reconhecer como se fosse Um canal separado Né Um outro canal Não é Não Como se tivesse indicando Outro canal Não o Jura de Motos E sim o Juraflix Aí ele não indica A gente chegou A gente já vai mostrar São sete e pouco da manhã Bom dia a todos Que estão assistindo E quem está começando O trabalho agora Né Bom dia Bom dia Um dia abençoado para todos E que Deus proteja nós todos Tá bom Então rapaziada É isso aí Juraflix acabou Certo Eu vou continuar Sim Gravando o vídeo pela manhã Mostrando o tempo Mas só que não vai ser Mais Juraflix Vai ser Jura de Motos Barra tal Entendeu Porque aí o Youtube Não está entregando Os vídeos Acaba que isso prejudica A visualização Do canal Como um todo É o algoritmo Do próprio Youtube Que é dessa forma É um pouquinho complicado Se você não tentar acompanhar Acaba que você Perdendo visualização E às vezes Seu canal acaba Que tendo Uma visualização Um pouco baixa Porque graças a Deus A gente está Com quase 700 mil inscritos São 600 e pouco mil inscritos E para esse tanto de inscritos As visualizações Estão muito baixas Certo Aí desanima a gente Desanima bastante Porque A gente está sentindo Que como se o serviço Da gente O que a gente está mostrando Não tivesse tanto Não tivesse tanto Retorno E a gente fica o que? Desanimado em apresentar Mais coisa Tipo assim Do trabalho da gente Então a gente acaba Aqui desanimando Então esse foi o último Juraflix Agora vai ser Resta Jura de Motos Né? Barra 81 Hoje O de hoje Hoje é 81 Né? Que a gente vai contar O dia durante o ano Todinho Se Deus quiser Primeiramente Se a gente estiver vivo E vai estar E é isso aí rapaz Deixa eu só mostrar Um detalhezinho aqui Essa fanzinha Fazia tempo Que ela tinha sido Feito revisão Acho que ele nunca Nem tinha feito Depois que estava Na mão dele O conjunto Que é o que está Estava dessa forma Aqui Dessa forma aqui O filtro Aqui é uma Do alarme velho Que estava Sirene Certo E é isso aí Rapaziada Tá? A gente vai fazer Aqui o melhor E essa Essa caixa de direção Aqui não Vai prestar E aí meu amigo Bom dia Bom dia Toma um café E chupa Rapadura Bom demais meu querido Bom demais Nessa caixa de direção A gente vai trocar O óleo da bengala A gente vai Trocar também Eles estão muito baixo Ela está vindo Mais ou menos Quase aqui O custo da bengala Não é esse E também ela vai deixar E dependendo do peso Da pessoa Ele vai bater Aqui ó Mas não está batendo não No mata cachorro Está batendo não Está tranquilo Quase Está batendo Um pouquinho Pode ver Tem uma manchinha Bem aqui ó Ele chegar a encostar Beleza? Ah O óleo dela também Vai ser trocado Falta umas coisinhas Para fazer Mas pelo menos De parte De parte traseira Está completa Viu? Valeu rapaziada Então desculpa aí Muita gente que achou Que eu ia parar de gravar Sim Sim eu posso até parar Porque dependendo Do desenvolvimento E também Que é muita coisa Para a gente fazer Chega na oficina Já tem uma Às vezes tem meio Muita coisa para fazer Então às vezes Faz com que a gente Não tenha um tempo De gravar E eu não queria Deixar vocês sem vídeo Como ontem O de meio dia Não saiu Não tive tempo De gravar Que o vídeo Que vocês assistem Todos os dias É o vídeo Mesmo do dia Que você está assistindo Às vezes pode até Acontecer de você assistir Outro dia Porque às vezes A gente não deu tempo De gravar no dia Que saiu o vídeo No próprio dia atual Tá bom? Mas valeu Até o próximo Só para esclarecer Algumas coisas Que eu achei Importante falar aqui Para vocês Antes de eu mudar Tá bom? Valeu E até o próximo Rapaziada E até o próximo Obrigado.